Tu és divina e graciosa, está tua majestosa Do amor por Deus esculturada E formada com a dor da alma da mais linda Flor de mais ativo, o amor que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz Formada numa tela deslumbrante pelo teu coração Junto ao meu ansiado, pregado e crucificado Sobre a rosa e a cruz do afante peito teu Tu és a forma ideal, está tua majestral A alma perenal do meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação que em todo coração sepultas o amor Um riso aveia dor em sándalos dolentes cheios de sabor Em vozes tão dolentes quanto um sonho em flor És lá de estrela, és mãe da realeza És tudo enfim que tem se vê-lo em todo resplendor da santa natureza Perdoe, se ouso confessar-te eu hei de sempre amar-te Oh flor, meu peito não resiste Oh meu Deus o quanto é triste A incerteza de um amor que mais me faz temar Em esperar, em conduzir-te um dia ao pé do altar Jorar, aos pés do anipotente Em preces como vintes de dor E receber um som por tua gratidão Depois de remir Teus desejos em nuvens De beijos e de te envolver Até meu padecer De todo o fenecer Que sempre enfrente o que se há de fazer Só penso a você Tchau